Bom, boa noite, boa noite André, boa noite a todos os convidados aí que estão entrando na live. É sempre um prazer estar aqui junto com a Unesport, é uma parceria que nós temos já há seis anos e é uma parceria que vem dando muito certo e eu acredito que por esse período de pandemia que nós tivemos aí, infelizmente, no período de um, dois anos atrás, não conseguimos mais manter esse curso, mas agora a gente está voltando com as lives, está voltando mais ou menos à normalidade, nós vamos falar mais sobre goleiro, nós vamos falar mais sobre futebol, que é o que a gente gosta, vamos falar de coisas boas, vamos discutir metodologia, né, então, deixa eu só abrir aqui. Acho que não está abrindo, André, aqui a... para colocar os slides. Eita, agora, acho que liberei. Liberou, agora foi. Bom... Tá aí, pronto. Meu nome é Rodrigo Souza, né, como já foi falado, sou preparador de goleiros já há quase 18 anos, comecei cedo na área e tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes da preparação de goleiro, com grandes goleiros e aprendi muito e venho aprendendo muito ainda durante todos esses anos, né. Então, um pouquinho da minha trajetória, eu comecei lá no Paulista de Jundiaí, com 18 anos, foi... eu jogava lá no Sub-20, acabou que não deu certo de ser goleiro, e lá mesmo no Paulista de Jundiaí eu virei treinador de goleiro e foi uma experiência riquíssima para mim, foi uma experiência muito gratificante, porque eu pude trabalhar com grandes treinadores de goleiro, que é o Bracali e o Carlão, né, que hoje tá no Feminino do Palmeiras, que me ensinaram muito, 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 vamos dizer assim, a maior parte das coisas que eu sei hoje, né. Saí do Paulista de Jundiaí e trabalhei no Nacional da Ilha da Madeira, um clube lá de Portugal, muitos devem conhecer, né, quem acompanha um pouco do futebol, é o clube onde começou o Cristiano Ronaldo, então foi... trabalhei três anos lá, disputei Liga Europa, campeonato português, foi uma experiência que acrescentou demais, né, morar fora, sozinho, trabalhar com futebol internacional, com pessoas diferentes do que a gente tá acostumado aqui no Brasil, voltei de lá, trabalhei no Aldax, na transição do Pão de Açúcar, né, do Pão de Açúcar pro Aldax, e foi também uma metodologia pouco diferente, mas que a gente conseguiu englobar um trabalho bem legal lá, né, no Aldax, saí do Aldax, fui pro Palmeiras, fiquei no Palmeiras no Sub-17, fiquei sete anos nas categorias de base do Palmeiras, que foi uma experiência que enriqueceu muito, né, na minha vida, porque a gente pegou um período de transição e que o Palmeiras ainda não era essa base, o Palmeiras não tinha voltado com esse nome que é o Palmeiras, com essa grandeza que é o Palmeiras ainda, então eu pude pegar esse processo de transição e culminou que temos grandes jogadores e grandes goleiros aí também, pra ir despontando no Palmeiras hoje. Consegui pegar uma convocação, né, pra Sub-20, pra Seleção Brasileira Sub-20, que foi uma honra, né, um trabalho, toda vez que você é chamado pra representar a sua nação, é um orgulho, que podemos dizer assim, né, é um orgulho muito grande, é uma honra muito grande e sempre vamos estar à disposição da Seleção Brasileira. E, por último, agora estive na Caldense, né, de Poços de Caldas, pra disputa da Série B, da Série D, desculpa, do Brasileiro da Série D, acabou que não nos classificamos, mas também foi uma experiência muito gratificante, certo? Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a função metodológica do preparador de goleiro e da preparação de goleiro, tá? Qual que é realmente a função que a gente entende sobre a preparação de goleiros? Ó, eu vou pedir pra quem tiver perguntas, vai deixando no chat aí, que aí no final a gente vai fazer um bate-papo mais tranquilo assim, aí a gente consegue responder as perguntas e tal, tá bom? Pode ir deixando no chat aí. E, então, a função da preparação de goleiros, nós temos algumas funções que nós temos que englobar alguns conhecimentos, vamos dizer assim, mais um pouco mais profundo sobre várias áreas, né, que a gente vai trabalhar. Então a gente é responsável pelo quê? Realmente dentro da comissão técnica, dentro de um treinamento específico do goleiro. Então a gente é responsável pelo desenvolvimento técnico do goleiro. Ah, mas um profissional a gente vai pegar, um profissional já às vezes vem um cara mais velho. Não tem problema, né? Nós vamos ter a nossa metodologia, nós vamos desenvolver um processo técnico nele, e se ele achar que ele pode agregar no processo que ele já tenha tido aprendido durante a sua carreira, vai ser ótimo. Isso cabe no desenvolvimento, tá bom? Desenvolvimento técnico, desenvolvimento tático, desenvolvimento físico e desenvolvimento psicológico. Então para vocês verem como a área da preparação do goleiro é uma área que abrange muitas coisas, muitos aspectos dentro do goleiro. O goleiro é uma posição muito complexa, porque é uma grande responsabilidade que o goleiro tem na hora de jogar, de treinar, e o preparador de goleiro tem que estar apto, ele tem que estar, como posso dizer, ele tem que perceber um pouco de todas essas áreas para conseguir desenvolver um trabalho progressivo com os goleiros. Isso desde as categorias de base até o profissional. Então falando um pouquinho de desenvolvimento técnico, o que a gente pode entender com desenvolvimento técnico? Treinos específicos, é aquele treino que fica o preparador de goleiro junto com os goleiros. Aí a gente pode dividir esses treinos específicos em algumas particularidades. Então a gente vai trabalhar o analítico, o global e o construtivista. Ah, mas qual que é a diferença entre um e o outro? Bom, o analítico é aquele que muitas pessoas, na minha visão hoje, alguns preparadores de goleiro estão esquecendo que o goleiro faz gestos técnicos específicos e inerentes à posição. É lógico que hoje o goleiro está inserido dentro do modelo de jogo, ele tem que saber jogar com os pés, ele tem que saber iniciar uma jogada, ele tem que saber iniciar um contra-ataque, ele tem que saber, mas primeiramente, a função do goleiro é defender o gol da melhor maneira possível. E como é que a gente faz com o goleiro para ele defender o gol? Os treinos analíticos. Então o que a gente vai fazer com os treinos analíticos? É pegar o goleiro e ensinar as técnicas de defesa. Ah, mas nem sempre dá para usar a técnica na hora da defesa, não tem problema, a gente mostra um caminho para ele, a gente mostra um caminho que ele possa desenvolver, um caminho curto para ele fazer uma defesa eficiente. No jogo, nem sempre dá tempo, dá tempo ou acontece várias circunstâncias que impedem o goleiro de fazer um gesto técnico bonito, mas ele tendo dentro da memória muscular dele, tendo dentro do psicológico dele, da cabeça dele, uma situação em que ele saiba fazer o movimento, vai facilitar muito para ele fazer as defesas. E quando ele consegue fazer isso no treino, desde que a gente começa, num padrão um pouquinho mais baixo, até elevando um pouquinho mais as dificuldades, se ele conseguir fazer isso, aplicar isso dentro do treinamento do goleiro, ele vai conseguir aplicar isso no jogo. E aí, é uma coisa que eu sempre comento com os goleiros, é o seguinte, a gente tem que fazer uma escadinha nesses treinos analíticos. Então, a gente tem que fazer aqui, eu e você, o treinador de goleiro junto com o goleiro. Ele fazendo bem isso aí, ele pegando muita confiança nos trabalhos específicos, de punho, de queda rasteira, de queda à meia altura, de elevação, de saída de bola, de encaixe, isso engloba todos esses termos específicos, de giro, de salto, salto com a perna do lado. Ele conseguindo, fazendo bem isso aí, dentro do treinamento com o goleiro, com o treinador de goleiro específico, ele passa a ter confiança para usar isso no treino, junto com a equipe. Então, ele vai fazer uma finalização, ele vai usar, ele vai pelo menos tentar utilizar aquilo que a gente passou para ele, que ele foi treinado. Ele vai sentir confiança de usar numa finalização, por exemplo, junto com a equipe. Aí, ele sentiu confiança na finalização, ele vai partir, usar isso num coletivo, num treino reduzido, num treino que se assemelha mais ao jogo. Ele ficando confiante nesse movimento, ele sentindo que dá certo para fazer aqueles movimentos, para fazer a defesa, ele vai utilizar isso no jogo. Isso é sem dúvida, cara. Isso é sem dúvida. A gente fazendo um processo construtivista, e é isso que cai dentro dessa janelinha construtivista, é isso. A gente tem que construir o processo com o goleiro. E aí, nada disso é separado. Então, a gente treina. A gente tem o processo analítico, o processo global e o processo construtivista. Se a gente conseguir usar todos esses processos dentro de um processo só, o goleiro vai se desenvolver de uma maneira muito mais positiva e muito mais confiante, tá certo? E é o que que engloba o global. O global é você trabalhar o modelo do jogo específico, tá? Então, você vai trabalhar uma saída de bola, você vai trabalhar uma situação de um contra um, de enfrentamento, uma situação que engloba um processo de jogo, vamos dizer assim, não só um movimento específico. Então, a gente tem que trabalhar um movimento específico para ele conseguir colocar isso dentro de um global, dentro do modelo do jogo, dentro de um processo de jogo. E isso pode ser feito dentro do treinamento específico do goleiro, tá? Então, a gente pode colocar, utilizar bonecos, pode utilizar cones, pode utilizar referências, estacas, outros goleiros, né? Para fazer como se fosse ali atacantes ou zagueiros. Então, a gente pode usar esse processo no global, dentro do processo da preparação de goleiros, tá? Muitas formas da gente fazer isso. O que eu falo aqui, o legal da preparação de goleiros, é que a gente pode desenvolver muito a nossa criatividade, tá? Eu costumo falar que não há certo, não há errado dentro dos treinamentos. Há o que você consiga fazer naquela hora para resolver aquela situação dentro do que o goleiro está precisando naquele momento, tá? Então, com certeza, coisas que eu já fiz, que hoje eu não faço mais, que deu certo no período, que não dá certo agora. Então, a gente tem que ir num processo... Você vai pegar um goleiro que tem um certo nível de evolução e dentro do mesmo grupo de goleiros, você pode ter diferentes níveis de evolução. Então, você tem que conseguir trabalhar isso de maneira bem construtivista para que todos aproveitem da melhor maneira o processo, tá bom? Então, o desenvolvimento técnico passa bastante por essas três possibilidades. Então, a gente tem que construir um goleiro analítico dentro de um processo global. Parece um monte de palavras difíceis, mas não é. A gente tem que ensinar ele a fazer as defesas específicas e colocar isso dentro do modelo do jogo mesmo, dentro da forma de um ataque, de uma saída de gol e construir isso junto dele, tá bom? Aí, nós falamos do desenvolvimento tático. E aí, como é que a gente consegue fazer um desenvolvimento tático com os goleiros? Ah, mas eu não sei muito bem de tática e tal. Hoje, cara, o preparador de goleiro, ele não é mais um chutador de bola. Hoje, o treinador de goleiro tem que ter conhecimento nas diversas áreas que englobam o futebol. Hoje, ele tá mais pra um auxiliar técnico, vamos dizer assim, que trabalha mais específico com os goleiros e com a zaga do que realmente só o preparador de goleiro que fica ali no canto, chutando bola e não trabalha junto com o treinador. Hoje, esse modelo de preparação de goleiro, quem continua insistindo nesse modelo de preparação de goleiro tá ficando um pouco pra trás. Por isso que a gente tá fazendo, né? E a gente vem fazendo grandes debates sobre preparação de goleiro, com grandes treinadores de goleiros, com grandes treinadores, né? Pra gente abrir, expandir um pouquinho mais a nossa mente e conseguir trabalhar essa multidisciplinaridade, que é o futebol. Então, o treinador de goleiro, ele tem que saber um pouquinho de tudo pra gente conseguir desenvolver o goleiro da melhor maneira possível. Então, aí a gente engloba treinos específicos e multidisciplinares, tá? Análise de vídeo. Hoje, a análise é uma vertente do futebol que cresceu, ele surgiu como uma sementinha e foi muito rápido crescendo porque todo mundo viu a necessidade da análise de desempenho. É uma área que vem crescendo muito no futebol e é uma área de extrema importância, tá? Quando não tinha essa área, o preparador de goleiro era responsável, ficava mais ou menos implícito ali, responsável de gravar uns vídeos, de mostrar. Então, começou a partir disso aí, né? Os preparadores de goleiro gravar uns treinos, gravar os jogos pra mostrar pros goleiros e o futebol, na verdade, não foi um ou outro, mas o futebol em si, em geral, foi vendo que a necessidade de gravar vídeos, de você ter um banco de dados, de treinamentos, de jogos, pra você conseguir quantificar e qualificar esses jogos, esses jogadores especificamente dentro dos treinos e dentro dos jogos. Então, hoje você, com esse monte de recurso que tem, né? De análise de vídeo e tal, você consegue um desenvolvimento no goleiro através de discussões, porque hoje os jogadores, eles são muito mais, como é que eu posso dizer, menos burro de carga. Antigamente, você mandava o goleiro, o jogador, fazer alguma coisa, ele tinha que fazer e ele não perguntava por quê, não sabia por quê, simplesmente ia lá e faz. Hoje, com a quantidade de informações e acesso de informação que todos temos, o jogador hoje está muito mais aberto e recebendo coisas pra poder debater e discutir sobre o jogo, sobre a participação de goleiro, sobre técnico, sobre tática. Então, quanto mais informações a gente molir os jogadores, mais inteligente e mais recurso ele vai ter na hora de usar, na hora do jogo. Então, análise de vídeo e não só do vídeo do próprio goleiro, mas agora falando um pouquinho mais dentro da área dos goleiros, você conseguir recrutar imagens de outros goleiros, de goleiros da Europa, de goleiros da Ásia, de diversos goleiros, lances de quê? De construir jogada, lances de posicionamento de zaga, posicionamento de barreira, saída de gol, iniciando contra-ataques, com os pés, com as mãos, de voleio, soltando a bola no chão, então, de coberturas. Então, quanto mais a gente munir os goleiros de imagens, mais recurso ele vai ter na hora de entrar no jogo. E aí a gente entra no global novamente. E aí, como a gente consegue fazer? Tendo acesso aos treinadores, eu tenho certeza que nenhum treinador vai se impor, por exemplo, de você usar jogadores, de você pegar um pouco do específico mesmo dele, para trabalhar dentro do seu específico, e fazer algumas saídas de bola, e você trabalhar essa multidisciplinaridade dentro do contexto do jogo, junto com o treinador. É isso que eu digo com multidisciplinaridade. A gente tem que trabalhar junto com as partes que fazem parte do futebol, não só ficar no nosso cantinho ali chutando bola. Então, é ter com o treinador esse tipo de abertura, de falar assim, o goleiro precisa de certo tipo de treinamento, então, que tal a gente fazer isso? Ou você me empresta alguns jogadores para eu trabalhar isso com ele? Trabalhar, no geral, nesse sentido. E, novamente, de forma construtivista. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de construir as situações, não você despejar informações no cara e esperar que ele resolva e interprete aquilo de alguma maneira que seja positivo. Então, a gente tem que construir um processo. Quando a gente constrói um processo com um alicerce forte, desde pequeno, desde a base, mesmo que você pegue um cara no profissional, mas você comece com um alicerce, a gente está fazendo esse tipo de trabalho, por quê? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Então, a gente vai fazendo isso. Esse processo, o goleiro vai acreditando no que você está dizendo, ele vai vendo que está dando certo, que ele vai conseguindo colocar isso dentro do jogo e vai melhorando no processo dele. Então, a gente construiu dentro dele uma nova possibilidade, vamos dizer assim, de jogar e fazer as defesas. Então, por isso que eu insisto no processo construtivista, não de despejar informações em cima de um jogador. Aí a gente cabe também a nós, em desenvolvimento físico. Ah, mas o goleiro fica muito ali, às vezes, com o preparador físico. Pega, faz, sim. Mas o que o preparador de goleiro tem que ter em mente? O preparador de goleiro tem que ter em mente o que cada goleiro que ele tem na mão precisa. Porque cada goleiro é um individual diferente. Não tem como fugir. Mas há algumas funções fisiológicas que nós precisamos desenvolver, que isso é em geral para a posição. Então, força geral, isso cai dentro de um geral que temos que trabalhar. Um vão ter mais, outros vão ter menos, um pouquinho menos. Mas é uma função bem geral que a gente precisa de todos os goleiros. Então, força geral. O goleiro precisa de velocidade, precisa de flexibilidade. É importantíssimo a gente trabalhar preventivos. São coisas que a gente, às vezes, esquece ou acha que não tem tempo de fazer, mas a gente precisa fazer preventivos e pode ser feito a todo tempo, todo dia, antes dos treinos. Vamos diminuir muito, muito, muito mesmo os riscos de lesões, tá? E força específica. Aí a gente cai num conceito. Qual que é a diferença entre força geral e força específica? Então, força geral é aquele trabalho que a gente faz dentro da academia, que a gente faz os agachamentos, a gente faz o trabalho de levantamento de peso, vamos dizer assim. Hoje vem se trabalhando muito, né? Um trabalho de LPO dentro do processo, né? De força geral do goleiro. E eu acho que quando é um trabalho, é feito como não é um processo, vamos dizer assim, que já é muito, ele vem sendo colocado, vem sendo inserido, né? No processo físico dos treinamentos. E eu acho muito interessante, porque é um trabalho que envolve muita força, velocidade, né? Você trabalha muito rápido, né? As situações. Só que, como não é uma coisa, não é um trabalho que é normalmente feito, então é um trabalho que tem que ser de formiguinho, um processo construtivista novamente. Então, a gente tem que fazer sem peso, ensinar os movimentos, que quando o movimento, ele estiver intrínseco na musculatura e na mentalidade do goleiro, aí sim a gente vai colocando peso para poder aproveitar da melhor maneira possível, tá? Então, tá aí uma possibilidade de estudo, o LPO, que vai ajudar bastante dentro desse processo de força geral, tá? Os preventivos, há muitos processos que nós podemos fazer, né? O que o goleiro usa muito. O que o goleiro usa muito. Posterior, há muita lesão de posterior, há muita lesão de interno de coxa, há muita lesão de manguito, né? Porque a gente às vezes esquece de fazer esses preventivos ou acha que não tem necessidade ou porque não temos, vamos dizer assim, uma estrutura, mas com um pouquinho de conhecimento, né? Com um pouquinho de tempo, nós podemos montar um processo preventivo com os nossos goleiros, que vamos evitar muitas lesões e impossibilitar ele, que impossibilite ele de evoluir no processo dele. Então, vai ficar parado um tempo, né? Aí a gente acaba queimando algumas etapas aí. Então, assim, vamos dar importância aos preventivos, pessoal, tá? Os preventivos, o que a gente pode fazer? Há muitos exercícios, hoje, de pilates, né? Pilates é um trabalho que faz uma força muito interna, a musculatura muito interna, então, é uma coisa que dá, é um tipo de exercício que dá uma estrutura muscular, não vai ficar fortão, vamos dizer assim, mas dá muita força e previne muitas lesões, tá certo? Também há uns trabalhos de core, né? Do power ali, daquela cintura, né? Do abdômen, da lombar. Então, há muitas coisas que nós podemos fazer aí para poder prevenir, né? Usando as borrachinhas, né? Os pesos livres, o peso do corpo, para a gente poder trabalhar essas articulações e musculaturas para evitar a lesão, tá? Flexibilidade, né? É uma... O goleiro precisa ter essa estabilidade, essa flexibilidade, né? De membros para poder, às vezes, fazer uma defesa, às vezes, é um milímetro que a gente ganha de flexibilidade, que é um milímetro que a gente precisa para fazer uma super defesa, fazer um milagre, por exemplo, né? E a força específica que a gente diz é a força dos membros, né? Então, a gente isola um movimento de membros e faz um movimento de potência, né? De membros inferiores, de membros superiores. Então, a gente trabalha um trabalho pliométrico, um trabalho proprioceptivo, né? Um trabalho de membros específicos, com borrachinha ou com peso mesmo. Lembra que a gente tem que ter um trabalho de prevenção para fazer esses treinos de força específica de membros isolados, tá certo? Então, a gente tem que ter um conhecimento desse processo todo e dentro desse processo todo a gente tem que conhecer com quem que a gente está trabalhando, tá certo? E quando a gente tem uma equipe multidisciplinar para poder trabalhar junto fisicamente, o processo, ele ganha uma gama de, como é que eu posso dizer, uma gama de trabalhos, né? E o atleta só tem a ganhar com isso. Então, se você tem um fisiologista, se você tem na equipe que você está um fisiologista, um preparador físico, alguém específico da musculação, usa esse cara, tá? A gente não pode ter o ego de falar que jogar tudo na nossa responsabilidade e falar que, não, eu que sou responsável. Sim, você é responsável, mas você é responsável por também delegar e utilizar o que você tem ali de opções, de melhor opção para os seus goleiros, tá certo? Então, não tenha medo de utilizar outros profissionais para fazer o trabalho que você precisa que seja feito fisicamente. Até porque, às vezes, esse profissional pode pegar um período separado e você, enquanto está trabalhando outros aspectos técnicos ou táticos do goleiro que estão um pouquinho mais deficientes, esse outro goleiro, ele vai trabalhar um pouquinho mais, que está um pouquinho mais eficiente a parte física. e por isso a gente tem que trabalhar em conjunto, tá certo? Então, você, o preparador de goleiro, ele tem que saber o que cada goleiro necessita para poder delegar nas funções específicas. Ah, mas no clube que eu estou não tem essa gama de profissionais, não tem um fisiologista, não tem problema. Você, então, vai lá arregar essas mangas e a gente tem que fazer. O importante é a gente ter conhecimento de todas essas áreas e a gente ter o conhecimento de todos os goleiros que a gente está trabalhando, de todas as dificuldades e as potencialidades que eles têm, tá certo? Então, a gente tem que pegar também essa... Ah, tem um goleiro que é muito forte, então a gente vai trabalhar mais força nele, então ele vai ficar cada vez mais forte, tá certo? Desenvolvimento psicológico dos goleiros. Ah, mas eu não sou psicólogo. Mas a gente tem que entender. Por isso que algumas pessoas falam que para ser treinador de goleiro ou para ser, sei lá, um treinador, é necessário o cara ter estado dentro de campo. Por que acontece esse tipo de fala? Porque essa pessoa que esteve dentro de campo, ele vai entender um pouquinho mais as sensações que o atleta sente, tá? Não significa, e eu conheço muitos e muitos e muitos e muitos treinadores de goleiro e muitos treinadores que não foram jogadores profissionais, mas que tem uma capacidade de saber e de absorver e de entender, né, o que o atleta sente dentro de campo para poder lidar com essas situações da melhor maneira possível. E, novamente, a gente cai nessa parte dos treinos multidisciplinares. multidisciplinares, tá certo? Até porque nós não somos psicólogos, mas a gente tem que conseguir trabalhar essa parte psicológica dentro do goleiro, certo? E aí, quais que são as principais forças psicológicas inerentes ao goleiro? Então, a gente trabalha a confiança, o reforço positivo. O reforço positivo é o quê? Eu sou um cara que prefiro trabalhar dando mais ênfase no reforço positivo, dando um elogio, incentivando, cobrando de maneira positiva, do que ser aquele cara que cobra só a parte negativa, mostra só o que o cara está fazendo de errado. É óbvio que você tem que corrigir, de vez em quando você tem que dar umas broncas, você tem que falar um pouquinho mais ríspido, mas eu acredito que se você só ficar nessa parte, só focar nisso, o que vai ficar focado na cabeça do goleiro é o lado negativo, tá certo? Então, a gente tem que corrigir as coisas negativas, corrigir um movimento errado, corrigir uma defesa errada, mas eu acho que a gente tem que dar principalmente muita ênfase no que ele faz certo, no que ele está fazendo certo, no que ele está com confiança para fazer. Pô, a puta defesa que você fez aqui, talvez se você fizesse um pouquinho assim seria um pouquinho melhor, mas esse é o caminho. Rodrigo, só volta um pouquinho que deu uma travada, por favor. Só uns dois minutos. Uns dois minutinhos que deu uma travada no seu vídeo. Voltar aqui? Você quer começar? Isso aí, tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento psicológico. Ah, mas nós não somos psicólogos, tá certo? Mas nós temos que entender tudo o que acontece na mentalidade do goleiro. E aí, que algumas pessoas falam que para ser um bom preparador de goleiro ou para ser um treinador de goleiro, tem que ter sido jogador, tem que ter entrado no campo. Aí, assim, eu concordo em partes com essa fala. Por quê? Porque o cara que teve em campo, que foi jogador, ele vai ter um pouquinho mais de facilidade, vamos dizer assim, para poder entender o que o atleta sente na hora da dificuldade, ou na hora da pressão, na hora de uma falha, ou na hora de uma confiança exacerbada. Então, ele vai saber um pouquinho melhor. Mas eu conheço muitos treinadores de goleiro e muitos goleiros, desculpa, e muitos treinadores que não foram, não entraram em campo, não foram profissionais, não foram jogadores e conseguem trabalhar de uma maneira extremamente positiva e sentir exatamente, vamos dizer assim, não exatamente, mas entender muito bem o que o atleta sente dentro de campo e consegue trabalhar isso de uma maneira muito boa. E aí, dentro do desenvolvimento psicológico, a gente trabalha a multidisciplinaridade, até porque nós não somos psicólogos, então a gente depende de algumas pessoas de fora. Ah, mas no clube não tem psicólogo. Mas nada impede da gente ter uma conversa com um psicólogo, da gente chegar em algum psicólogo e pedir algumas dicas, algumas coisas que a gente tem dentro do clube, a gente tem que usar. A gente tem que usar porque eu sempre usei a parte da psicologia dentro dos clubes onde eu tinha a possibilidade de usar e os resultados são incríveis. E aí o que eu falo, quando a gente não tem dentro do clube isso, cabe a nós não se especializar. Talvez até fazer uma especialização, mas assim, você conversar, ligar para um psicólogo esportivo e saber o que acontece, como você pode lidar com certos tipos de situações, tá certo? E aí a parte psicológica, as partes psicológicas mais inerentes aos roleiros, eu vou colocar aqui agora e a gente vai discutir um pouquinho aqui, então confiança e reforço positivo. Essas duas situações estão extremamente ligadas. Eu sou um cara que gosto muito de trabalhar com reforço positivo. Ah, mas você nunca corrige goleiro. É lógico, é óbvio que a gente tem que corrigir os goleiros, mas eu não costumo fazer isso na parte principal do treino nem na parte principal das nossas conversas. Eu costumo fazer as correções até fazendo eles olharem e perceberem as coisas que eles fizeram errado, mas quando eles fazem uma coisa boa, eu prefiro exaltar mais essas situações do que ficar cobrando e xingando o cara e colocando ele para baixo, mostrando só o que ele fazia errado. Então eu gosto de colocar o cara para cima, eu gosto de mostrar o que o cara está fazendo certo, que esse é o caminho. ele fez uma defesa que não estava tão de acordo assim, falou, pô, foi muito bem, o caminho é esse, mas quem sabe se você fizer assim, assim, assim na próxima, sabe, porque você coloca o cara numa situação de confiança que ele está fazendo a coisa certa. Às vezes, pode ser que ele não tenha feito completamente certo, mas ele está no caminho, tá certo? Então isso vai gerando uma confiança no cara. Pô, estou fazendo certo, então vamos tentar outra coisa. e você colocar ele para pensar, ó, no jogo você fez uma situação assim, o que você achou? Ah, eu fiz isso por isso, então, e se você fizesse outra coisa? Se você fizesse assim, então, esse processo de conversa, de reforço positivo, trazendo confiança para o goleiro, eu acho que vai trazendo ele numa situação muito melhor para encarar as dificuldades do jogo, tá certo? A insegurança e a segurança são coisas que trabalham numa linha muito tênue, então, para o goleiro, ele entrar com segurança no jogo, para ele se sentir inseguro, basta uma bola, basta um segundo, basta uma jogada que não foi tão bem desenvolvida, uma defesa que não foi 100% completa, né, então, nós temos que conseguir trabalhar no goleiro, esse tipo de, para ele conseguir manter essa segurança, para ele não desenvolver essa insegurança, ou se, na pior das hipóteses, ele ficar um pouco inseguro na hora do jogo, ele conseguir controlar essa insegurança e não transformar isso, né, numa potencialidade de falha dentro do jogo. Aí, a gente cai num processo de frustração, pô, ele estava seguro, ele entrou no jogo, tá, ele treinou bem, ele fez um aquecimento bom, entrou no jogo, fez uma jogada ruim, caiu na insegurança, ele já cai na frustração. E aí, como que a gente consegue, e a gente não consegue dentro do jogo trabalhar isso, mas isso é uma base que a gente tem que fazer durante todo o processo de treinamento. Por isso que eu gosto do reforço positivo. Por quê? Porque quando ele cai nessa frustração de não ter conseguido de fazer alguma coisa que alguma coisa, vamos dizer assim, alguma coisa deu errado, ele fez uma jogada que não deu certo, para essa frustração dele não transformar isso em segurança e potencializar isso num processo que pode encarretar em erros, né, em uma falha, em coisas desse tipo, tá certo? então ele mesmo conseguir trabalhar isso dentro do jogo, né, e não gerar mais medo, né, nele, que ele não atrapalhe o jogo dele, até porque se ele tá jogando, ele veio bem, ele tá treinando bem, ele tá desenvolvendo os processos, então a gente tem que fazer ele entender que tudo que ele tem feito tá certo, tudo que ele tem feito, a gente tem que dar confiança pra ele, né, durante todo o processo, tá certo? E aí quando a gente tem um goleiro que consegue controlar todas essas situações, porque até a segurança em excesso pode gerar situações negativas, então ele tem que controlar essa ansiedade, pô, eu tô muito seguro, eu tô muito bem, né, eu vou muito bem, eu treinei bem, eu fiz um aquecimento excelente, né, e isso também pode gerar um processo de erro, então quando a gente tem um goleiro e quando a gente consegue trabalhar tudo isso e juntar tudo isso dentro da cabeça do goleiro e ele tá equilibrado em todas as áreas, a gente tem um goleiro completo, então a gente tem um goleiro completo em que sentido? Um goleiro que tá bem trabalhado tecnicamente, ele veio trabalhado de um método construtivista, ou seja, a gente vem trabalhando os métodos, né, dentro de um processo pedagógico, a gente vem trabalhando junto com a equipe técnica, a gente vem trabalhando junto com o treinador, ah, o treinador gosta de saída de bola, de toque de bola, então a gente tem que conseguir trabalhar esse processo dentro do que o goleiro consegue jogar, dentro do que o treinador pede, dentro da forma tática que ele gosta que o goleiro joga, se ele gosta que o goleiro joga mais adiantado, então a gente tem que conseguir trabalhar esse processo do goleiro jogar mais adiantado, se ele gosta que o goleiro, por exemplo, não dê lançamento dos longos, então o goleiro ele tem que trabalhar essa leitura de jogo, então cabe a gente dar a gama de informações para o goleiro, para ele trabalhar, para poder trabalhar junto com o treinador, e desenvolver isso dentro do processo da multidisciplinaridade, então são palavras-chave que eu gosto de repetir bastante, que é um processo construtivista, a gente ir construindo um alicerce dentro do trabalho do goleiro, dentro de trabalhar junto com a comissão técnica, é dentro de você pegar um preparador físico que você sabe que tem potencial de ser um cara muito inteligente, por exemplo, assim gosta de trabalhar tal coisa, e eu vou explorar isso nele, então eu preciso que os goleiros trabalhem isso, 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 trabalhe a força, trabalhe a força específica, então vamos fazer um processo multidisciplinar, vamos trabalhar junto com a equipe, o processo metodológico, a função metodológica da preparação de goleiro é deixar o goleiro pronto, é deixar o goleiro preparado para o jogo, é construir um goleiro, quando a gente fala de categorias de base, pronto para a próxima categoria, sabendo englobar todas essas áreas específicas que nós podemos usar e que o goleiro tem que usar dentro do seu processo de jogo, tá certo? Um processo técnico, um processo tático, um processo físico e um processo psicológico, então são coisas que a gente, que o preparador de goleiro, ele tem que ter conhecimento em todas essas áreas, tá certo? e é por isso que nós viemos dentro desses seis anos com essa parceria com o Unesport, fazendo vários cursos e por esses cursos já passaram, olha, se não me engano, mais de 300 alunos aí que a gente durante esses seis anos que abriu a mente, abriu a mentalidade, né, para muitos treinadores de goleiros que hoje, nem, que antes, vamos dizer assim, não, muitos não sabiam o que seria o preparador de goleiro e quando a gente conseguiu mostrar isso para eles, hoje estão em alguns clubes, abriram escolinhas, tá certo? Então, vou agradecer agora só esse momento para a gente, vocês escutarem esse pouquinho dessa palestra aqui, isso foi uma introdução, né, para a gente discutir, começar um processo de discutir agora até fevereiro, a gente vai ter bastante discussões sobre goleiros aqui agora, então, dentro desse processo de função metodológica, nós vamos ter um curso de preparação, mais um curso de preparação de goleiros que vai ser em fevereiro, tá certo? E aí eu queria convidar vocês a conhecer porque nós vamos abranger muito mais a fundo, né, todos esses processos, todas as funções metodológicas dentro da preparação de goleiro, tá certo? Bom, André, nós temos perguntas, como é que estamos aí? Oi, Rodrigo, no momento nenhuma pergunta, mas se alguém quiser aproveitar, manda aqui no chat que a gente, que o professor Rodrigo pode responder. Isso, podemos responder. Enquanto isso, né, André, vamos falando sobre o curso que nós vamos fazer agora em fevereiro? Sim, é, só para contar um pouco o curso, além do professor Rodrigo. Ah, manda aí, pode falar, Rodrigo. Ó, o Fernando Prólico aqui colocou, é, para mim está muito bom, o curso será ofertado de maneira online ou presencial? Boa pergunta, Fernando, vai ser assim, vou colocar os dias aqui, os dias 1, 3, 7, 9 e 10 de fevereiro, né, vai ser a parte teórica do curso e essa parte vai ser toda online, tá certo? nos dias 1, 3, 7 e 9 vão ser palestras, tá, então vão ser duas palestras por dia na parte online, tá certo? Começando às 6 e meia da noite, então a primeira palestra é 6 e meia da noite, a segunda palestra é às 8 e meia, então a gente vai ter uma meia hora de intervalo entre uma e outra, tá certo? E aí nos dias 12 e 13, que é um sábado e um domingo, nós vamos fazer a parte presencial, que é a parte prática. Aí vão ter mais informações aí no site, tá certo? Felipe Zete, qual a principal ou as principais diferenças entre as escolas de goleiro às quais você teve contato? Nossa, cara, eu tive contato lá com a, com um treinamento de goleiro lá em Portugal e o que foi muito legal lá em Portugal é que assim, eu comecei no Paulista, na verdade eu joguei no Palmeiras na base, então eu tive um processo de treinamento muito específico com o Prasideri, na época, acho que todos devem conhecer, aí eu saí do Palmeiras, fui para o Paulista, joguei lá, e aí lá mesmo vira o treinador de goleiro, então toda essa carga que eu tive foi uma carga muito específica e esse aprendizado muito grande de uma maneira da gente trabalhar aqui no Brasil, tá certo? Aí quando eu fui para Portugal, lá em Portugal tinha um goleiro brasileiro, que era o Rafael Bracali, que inclusive o Rafael Bracali vai ser um dos palestrantes, ele ainda está em atividade, vai ser um goleiro, ele ainda é um goleiro em atividade e ele vai mostrar, vai falar um pouquinho para a gente da visão do goleiro dentro desse processo de inserir o goleiro no modelo de jogo, o processo de treinamento, vai ser muito legal, é um cara com muita cabeça e vai ser bem bacana mesmo. Então tinha o Rafael Bracali, que era brasileiro, que é brasileiro, o Diego Benaglio, que é suíço, que vem de uma escola alemã, tinha o Bellman, que é espanhol, então esses três. Então eu cheguei lá e não tinha nenhum goleiro português, tinha um brasileiro, um suíço e um espanhol. Então foi muito legal porque a gente conseguiu fazer um meio que um mesclado de tudo que cada um precisava lá. Então o Diego Benaglio, que é de uma escola suíça, é uma escola alemã. E eles trabalham muito essa situação de pés, de xis. E não é uma coisa que eu tinha tido muito contato, tá certo? Ao mesmo tempo, ele também não teve contato com muitas coisas do processo brasileiro. Por exemplo, o giro. E aí a gente conseguiu, ele chegava em mim e falava assim, eu precisava trabalhar um pouquinho mais de pé, não sei o que. Aí eu pegava e fazia um processo com ele, treino de xis e tal. Aí ele quis aprender o giro, por exemplo, que parece uma coisa boba, mas ele viu que é uma situação que poderia agregar para ele. Então a gente às vezes pegava e fazia um processo mais específico, ficava de ladinho fazendo o giro. Então foi um... Foi muito legal porque a gente conseguiu fazer um mesclado assim de várias escolas dentro de uma só, dentro do nacional, vamos dizer assim, da época que a gente trabalhava junto. E aí quando eu voltei de Portugal, que eu trabalhei no Aldax, o Aldax tinha um processo, ele tem um processo, muito de trabalho englobado com os pés, foi daí que saiu o Fernando Diniz, do goleiro totalmente inserido no modelo de jogo, que também não é uma área que eu dominava tanto, mas eu consegui entender o processo que eles faziam lá e utilizar isso da melhor maneira possível. e aí depois disso não teve muita diferença. Aí foi no Palmeiras, a gente conseguiu desenvolver o processo, já utilizando tudo aquela coisa que a gente já tinha vivenciado e desenvolveu os goleiros e aí que estão voando por aí na escola do Palmeiras. vamos lá, Raquel Mendes, boa noite. Como conduzir quando você tem um goleiro que está abaixo do peso e mesmo com suplementação está tendo dificuldade de adequar? Psicologicamente, essa cobrança tem gerado reflexos negativos. Então, se você já está vendo, Raquel, sou psicóloga e atendo ele em consultório, não sou psico do esporte. Olha que legal. mas assim, se você está vendo que essa cobrança muito em cima dele está tendo resultados negativos, então a gente tem que tentar cobrar de uma outra maneira. Então, a gente tem que fazer ele entender a importância dele ganhar peso, a importância dele conseguir fazer uma alimentação, uma suplementação, um treino na academia, um treino físico adequado para ele, a gente tem que fazer, tentar de uma outra maneira fazer ele entender que isso vai para a carreira dele, que vai ser bom para ele. E eu acho que a gente mudar o foco. Se uma maneira, de uma maneira que a gente está trabalhando não está dando certo, a gente tem que, porque o goleiro, o goleiro não, vou falar do atleta, ele vai ter confiança realmente no que você está falando quando ele começar a ver resultado. Então, a gente tem que convencer, se na maneira que está sendo tratado, não está dando resultado, tem que tentar mudar alguma coisa, para ele ver alguma coisa de resultado e aí ele vai sentir confiança no que você está dizendo e ele vai ver alguma coisa de resultado e aí ele vai se empenhar mais no que vocês estão pedindo. É o que eu peço, o que eu falo para todos, tomar cuidado com o tipo de cobrança que a gente vai fazer. Você precisa porque você é atleta, tal, 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 tal. Talvez você está falando com a mente consciente dele que não está entendendo isso aí. Então, a gente tem que tentar mexer com ele de uma outra maneira, mostrar vídeos, sei lá, trazer ele para uma realidade, um outro tipo de conversa, tá certo? Trazer pontos positivos para incentivar o atleta, é isso aí, Fernando. É o que eu gosto, cara, é o que eu gosto de, porque eu gosto de ser tratado assim, vamos dizer, eu gosto de quem me incentiva pelo que eu estou fazendo certo, me corrige o que eu estou fazendo errado, mas não torna isso, não torna isso um ponto, vamos dizer assim, negativo, mas sim uma correção construtivista. Então, você está fazendo um negócio aqui que está dando meio errado, então, o que você acha da gente fazer uma coisa diferente? Tenta, aquela coisa, tenta fazer um pouco diferente, vamos ver se vai dar certo, você vai ver, convencer ele desse processo. E se ele conseguir fazer, aí sim, a loja já fala, tá vendo? Você consegue fazer, dar um pouquinho mais certo, tenta utilizar mais essas coisas aí que eu estou te falando aí, para a gente para dar um pouquinho certo. Deixa eu só voltar aqui, isso. O Robert Félix, desculpa, Robert, o treinamento do futsal pode ajudar no campo e vice-versa? Pode, eu acho que você sabendo utilizar os treinamentos, por quê? Porque são esportes que têm umas particularidades diferentes uma da outra, mas você conseguir adaptar isso, dentro do processo de campo, um treinamento de futsal em campo e um treinamento de campo de futsal, é bem válido, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser muito específico. Até no último curso que a gente teve, no último, no penúltimo, tivemos o treinador de goleiro, o Carlão Bracali, que ele é do futsal, ele é do Magnus, e ele falou especificamente isso aí, ele falou bastante, bateu bastante nessa tecla aí, foi bem legal, que tudo pode ser usado, mas respeitando as particularidades do esporte, tá certo? Bom, mais uma pergunta por enquanto até aqui, o futsal colabora muito nos aspectos de agilidade, flexibilidade e tempos de reação, né, se quiser dizer, então, exatamente, né, tem uma gama de treino, uma coisa muito específica, né, dentro do futsal, que a gente pode trabalhar no campo, sim, mas aí a gente tem que ter um contexto também que é assim, o gol é maior, a gente tem uma grama, a gente cai de uma maneira diferente, então, é isso que eu falo de trabalhar dentro da especificidade, usar esses tipos de treino que o futsal trabalha muito bem, que é de agilidade, flexibilidade, mas dentro do contexto também, né, que o goleiro se situa dentro da área onde ele vai atuar, que é o campo, né, então, eu sou totalmente a favor, né, de usar essa, essa, de mesclar essas duas modalidades, mas trazendo a especificidade também, tá certo? bom, mais nenhuma pergunta por enquanto aqui, e aí, então, eu vou falar um pouquinho mais do curso, tá, então, já, como eu já falei, o curso vai começar dia 1º de fevereiro, então, vai ser dia 1, dia 3, dia 7, dia 9, tá, vão ser as palestras, e no dia 10, vai ser uma mesa redonda, tá, então, a gente sempre tem uma mesa redonda no final dos cursos, e esse ano, como a gente vai fazer essa parte online, né, a gente vai fazer uma mesa redonda que vai estar especialíssima, que a gente vai ter um convidado que vai mediar essa mesa, vai ter um jornalista que vai mediar essa mesa, nós já temos três convidados confirmados que são top na área, tá, quem conhece um pouquinho na área sabe quem são, que é o Vitor, que hoje é gerente do, o Vitor Baj, que hoje é gerente do Atlético Mineiro, campeão brasileiro agora, Mauri Lima, que hoje está no Grêmio, mas campeão mundial pelo Corinthians, trabalhou um tempo no Corinthians, ajudou muito esse desenvolvimento do Cássio que ele teve, né, desde quando ele voltou para o Corinthians, e o, quem mais, Marcos Bonechini, Marcos Bonechini foi gerente de futebol do Paulista, e ele foi goleiro, ele era o suplente do Zete, quando o São Paulo foi campeão em cima do Milan, olha só, que experiência que ele teve, é um cara que traz muita bagagem, trabalhou com o Tele Santana, então, esses três estão confirmados, a gente está esperando a confirmação de mais um, que se a gente conseguir, quando eu falar para vocês, ah, cara, vai ser, ó, é top, é top, 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 mas só, só esses três, por enquanto, a gente já tem muita, muita conversa, já dá, tem muita experiência, tá certo? Os professores, vamos lá, os professores das palestras, como eu já falei, o Rafael Bracali, que eu trabalhei com ele lá em Portugal, e no Paulista aqui de Jundiaí, é um goleiro em atividade, hoje ele está no Boa Vista, de Portugal, continua lá na Europa, então, é um cara muito inteligente, formado já em faculdade, um goleiro, ele é muito diferente, cara, um cara muito inteligente, então, ele vai trazer, ele vai conseguir explanar bastante tudo o que o goleiro sente, que eu acho importante a gente saber, o que o goleiro está sentindo, nesse processo todo que a gente está inserindo no modelo do jogo, a gente está trabalhando em específico ele, eu acho que nada melhor como um goleiro em antiguidade para falar isso para a gente, tá certo? Então, tem o Rafael Bracali, tem o Rogério Lima, Rogério Lima trabalhou muitos anos na seleção de base, trabalhou na China, hoje ele é o preparador de goleiro do Bahia, e vem fazendo um trabalho sensacional, então, tem muita coisa para dividir com a gente aqui. Rogério Lima, Leandro Franco, Leandro Franco hoje está na ferroviária, mas, teve na época boa do Cruzeiro, que infelizmente está nessa situação que está, mas ele teve nessa época em que o Cruzeiro ganhou, foi campeão brasileiro e tal, quando o Diego Alves voltou de Portugal, fez um trabalho específico com ele particular e ajudou o Diego Alves a desenvolver um processo muito legal, evoluiu muito trabalhando com ele, então, ele é um cara que trabalha, vamos dizer assim, o antigo e o novo junto, então, tem trabalhos inovadores com equipamentos e tal, mas trabalhando o processo antigo, do trabalho antigo, vamos dizer assim, então, tem muita coisa também para dividir com a gente, a gente tem Leandro Franco, Rogério Lima, Rafael Bracali, a gente tem Wesley Carvalho, que é um treinador, e aí, essa particularidade desse treinador é muito legal porque ele é um treinador principal, vamos dizer assim, e ele foi goleiro, então, vê só, então, foi um goleiro que hoje ele é treinador de goleiro, treinador principal, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Palmeiras, e é um cara que tem muito a acrescentar nessa área de trabalhar o goleiro junto com a equipe. Também tem o Bruno Pivete, Bruno Pivete, que eu trabalhei com ele no Audax, então, ele tem livros escritos, e é um cara que entende muito desse processo, ele também é um treinador principal, e ele entende muito desse processo de inserir o goleiro dentro do modelo do jogo, então, a gente vai ter dois treinadores falando sobre isso, e eu acho muito legal porque a gente vai conseguir abrir muito a nossa mente, né, dentro desse processo de inserir, vamos dizer assim, o goleiro, de o goleiro estar inserido dentro do modelo do jogo, tá certo? A gente vai ter, então, a gente falou Rafael Bracali, Wesley, Bruno Pivete, Rogério Lima, Leandro Franco, nós vamos ter também, é, me ajuda aí, André, nós vamos ter o Zeca, que é um fisiologista, que trabalha aqui na Caldense, que é um cara extremamente inteligente, é um cara que consegue trabalhar, é, ele é fisiologista, então, olha só, a nossa multidisciplinaridade, tá certo? A gente vai trabalhar com um fisiologista também, falando o que a gente consegue fazer dentro da fisiologia e preparação física específica para o goleiro, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, abranger um pouquinho da fisiologia em si, e... Tem o Eduardo do meu garejo. E, ao mesmo tempo, é, trabalhar especificamente do goleiro. E o Eduardo do meu garejo, né, que está na seleção de base, fazendo um trabalho excepcional de captação, de banco de dados e goleiro, então, ele vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Um parceiro, um amigo meu, trabalhou no, no Figueirense, antes de vir para a seleção brasileira, é, trabalhou, se não me engano, no Inter, em Porto Alegre, na base, é um cara que tem muito conhecimento, um cara muito inteligente também, então, a gente tem professores qualificadíssimos, e eu acho que todos os assuntos que vão ser abordados vão ser muito legais, e depois essa mesa redonda especialíssima aí, né? Ah, e faltou um dos palestrantes ainda, que é o Edson, o Edson Júnior, que é o treinador de goleiro feminino do Corinthians, cara, que estão ganhando somente tudo, não tem o que falar, né? Ganharam, acho que foram 30 libertadores agora, ganharam esse ano, e é muito legal porque eu trabalhei com o Edson no início da carreira dele, ele era estagiário ainda, e ver, né, e onde ele chegou, a referência que ele é hoje, é uma coisa muito legal, cara, então, muito orgulhoso, e é um cara muito inteligente, vai trazer muito esse mundo do futebol feminino, né, que ele já está há um tempo inserido aí, e que vem crescendo demais, né, e é mais uma área de atuação, de trabalho, aí, para os treinadores de goleiro, que é o futebol feminino que vem crescendo muito, tá certo? Então, você vê que a gente tem, vai ter, né, profissionais especializados, especialistas na área que vai contribuir muito na nossa carreira, essa mesa redonda, com esses três que eu já falei que estão confirmados, a gente está esperando a confirmação de mais um, que quando a gente falar, se confirmar mesmo vai ser só para colocar a cereja no bolo, tá certo? Porque já está tudo especial. Aí, falando um pouquinho da prática, né, então vai começar dia 12, a prática, que é um sábado, então vai ser o sábado do dia todo, tá certo? Deve ser ali na Arena do Nacional, né, ali na Barra Funda, em frente ao CT do São Paulo, em frente ao CT ali do Palmeiras, então a gente vai fazer um processo de treino o dia todo ali, aí a gente vai dividir como a gente costuma fazer, né, quem já participou dos nossos cursos já sabe, então a gente costuma dividir em grupos, né, e os grupos, eles vão apresentar uns trabalhos e a gente vai discutir depois no final, então cada grupo vai apresentar um trabalho específico no domingo, tá certo? Então no sábado a gente faz todas as aulas, no domingo a gente começa de manhã e termina uma hora da tarde, mais ou menos, e os grupos vão apresentando, aí no final a gente abre uma discussão para saber, para ver as coisas que foram compartilhadas, aprendidas e tal, então é um processo bem legal, tá certo? Então vamos ver que tem mais comentários aqui, legal ver o ponto de vista da inclusão do goleiro por um técnico de futebol dentro do esquema tático, super convidados, fantástico, é isso aí, cara, então a gente resolveu, né, voltar com esse curso, né, que a gente teve que dar esse tempo aí com a pandemia e a gente, eu falei, não, a gente tem que voltar e tem que voltar com tudo, então a gente convidou esse pessoal que vai acrescentar muito, 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 muito mesmo na nossa carreira e eu falo por mim mesmo porque todas as vezes que eu converso com eles eu aprendo mais e eu tenho certeza que nesse processo de palestra que eles vão fazer eu vou aprender ainda muito mais, então eu estou ansioso para ver essas palestras, é porque eu sei que são caras que é extremamente inteligente e que vão, nossa, acrescentar demais, eu estou, eu na verdade eu estou super ansioso para começar essas palestras para poder absorver, né, porque está voltando as coisas agora então a gente tem que absorver o máximo possível de informações e eu acho que vai ser bastante informação muito legal aí, tá certo? André, você quer complementar aí falando do curso, alguma coisa? Não, só, só primeiramente agradecer a todo mundo que participou e agradecer agradecer você também Rodrigo pela ótima live, acho que pelos comentários o pessoal gostou bastante, o pessoal ficou aqui desde o começo até o fim que mostra que bastante gente curtiu e falou, a gente vai mandar a gente vai mandar por e-mail o link do curso, todo mundo que participou que se inscreveu para essa live vai ganhar um desconto então a gente vai dar um desconto amanhã eu vou mandar um e-mail com cupom de 20% de desconto que vai valer até amanhã e acho que é uma oportunidade muito legal para aproveitarem o curso acho que é muito conhecimento muito a gente já tem alguns alunos que já estão em clubes aí com Ponte Preta e times grandes aqui do Brasil também outros times grandes Palmeiras, Fortaleza alguns abriram Escolinha foi bem legal tem sido uma experiência muito legal sem contar que é o contato que você faz com quem está na área que é muito importante além do conhecimento e a gente tem grupos aí de WhatsApp que conversam até hoje de quem participou então isso é muito importante manter esse contato então acho que acho que não tem mais não sei se tem mais alguma pergunta uma pergunta aí do Cristiano desejo participar do curso desejo participar do curso é assim você pode participar do curso a gente vai ter uma pessoa gravando você não vai conseguir assistir se você não puder participar da prática não tem problema é chato mas a gente vai gravar vários exercícios e a gente manda para você depois não sei se a gente consegue gravar toda a parte prática né André mas a gente vai ter bastante coisas gravadas assim da parte prática que dá para compartilhar assim com o pessoal que justamente a aula toda a gente não consegue gravar 100% mas a gente vai gravar os exercícios vai ter o pessoal filmando lá e todo o conteúdo que tiver lá a gente com certeza vai mandar para todos os participantes isso aí e a gente ainda está vendo né André se a gente consegue ainda depois do curso depois desse final de curso passar um dia em algum clube então estou entrando em contato com alguns clubes ver se a gente ainda consegue fazer um dia de observação um dia inteiro assim de observação dentro de um clube grande para a gente observar as vertentes aí que a gente tenha discutido dentro do clube exatamente isso é uma coisa que a gente está confirmando que pode ser que dê certo sim é acho que a gente vai ter a resposta mas mesmo assim mesmo se a gente não conseguir o curso vai ser muito legal vai ter profissionais de primeira de primeiro mundo aí e acho que vale bastante a pena bastante a pena e se tiver talvez tem esse bônus aí no final que como você falou é a cereja do bolo é a cereja do bolo com certeza então estou perguntando se tem convênio com o hotel próximo evento prático a gente indica viu a gente pode indica e tem e tem alguns hostels ali por perto também né sim a gente passa os contatos a gente tem os contatos passa contato da agência a gente a gente ajuda tem bastante lugar ali próximo é bem tranquilo chegar o local é bem é fácil acesso qualquer ajuda que precisar é só mandar pra gente que a gente ajuda com hotel com restaurante com passagem a gente tem a gente tem uma equipe que pode te ajudar e alguns parceiros que podem ajudar nessa parte é isso aí beleza até esqueci de colocar meus contatos aqui mas eu vou pedir pro André quando mandar os e-mails pode mandar o meu e-mail meu whatsapp junto também e a gente vai conversando pode deixar não pode deixar que eu mando sim assim que eu devo mandar amanhã e aí a gente tá já mandando todas as informações o site já tá no ar? tá no ar tá no ar a gente mas assim a gente ainda não fez o cupom né o cupom só vai ficar pronto amanhã e assim que estiver pronto a gente já tem as informações lá aí vocês já podem fazer a sua inscrição é isso aí beleza mas já tá lá já tá tudo lá então tá certo beleza pessoal então obrigado aí por todo mundo que tenha participado aí espero que esteja eu consiga ter contribuído um pouco mais com vocês e eu acho que esse curso que a gente tá falando agora que a gente vai fazer agora vai ser muito 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 grande de um evento muito legal e eu acho que vale a pena a gente se ver lá tá certo o André vai entrar em contato aí vai mandar os e-mails com o cupom com as coisas meus contatos também qualquer coisa a gente pode a gente tá à disposição sempre pode mandar mensagem que a gente vai vai dando um jeito tá bom então obrigado pra quem esteve aí e nós nos vemos aí nesse curso obrigado gente até a próxima ah e só pra lembrar quem tiver interesse e quinta-feira a gente vai ter uma outra live também não de goleiro mas uma live bem legal de desenvolvimento como desenvolver talentos no esporte quem tiver interessado a gente chama vai ser bem legal também tá bom um abraço pessoal é isso aí galera um abraço valeu um abraço um abraço Obrigado.